O fato que acontece aqui hoje, jamais acontecerá novamente. Primeiro porque nós temos espaço para que isso aconteça. Nós temos a casa para que isso aconteça. Nós temos espaço para que isso aconteça. Nós temos espaço para que isso aconteça. Nós temos a casa para que isso aconteça. E temos essa grande nação São Paulina.